Esse é o canal do Desfluxo, caralho, só lança as braças DJ Marquesa, princesinha do Mandela Apelão demais, Gamebeat, caralho Sei que a balinha te deixa no clima, Lucena Tu fica louquinha na brisa Com arquinha, piscina, tu dá uma olhadinha Delícia, delícia Pula, pula, senta na pica, DJ Game patrocina Pula, pula, senta na pica DJ Game patrocina Pula, pula, senta na pica DJ Game patrocina Pula, pula, senta na pica DJ Marquesa, princesinha do Mandela Apelão demais, Gamebeat, caralho Pula, pula, senta na pica DJ Game patrocina Pula, pula, sander na pica DJME patroceira Pula, pula, sander na pica DJME patroceira Pula, pula, senta na pica, senta na senta na pica Pula, pula, senta na pica, DJ Game patrocina Pula, pula, senta na pica, senta na senta na pica Pula, 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 pula DJ Marquesa, princesinha do Mandela Apelão demais, Gamebeat, caralho Sei que a balinha te deixa no clima, Lucena Tu fica louquinha na brisa Maquinha, piscina toda molhadinha, delícia Delícia Pula, pula, senta na pica, DJ Game patrocina Pula, pula, senta na pica, senta na senta na senta na pica Pula, pula, senta na pica, DJ Game patrocina Pula, pula, senta na pica, DJ Game patrocina Pula, pula, senta na pica Sentada, sentada, sentada na pica DJ Marquesa, princesinha do Mandela